Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou-me pra cá Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou-me pra cá Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou-me pra cá Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou-me pra cá Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou-me pra cá